A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do Mercadinho. Antes mesmo da chegada dos funcionários, três assaltantes aguardam na porta. Um deles aparece nesta imagem de camisa cinza sem levantar suspeitas. Quando um dos funcionários chega, é rendido e os criminosos conseguem entrar. Do lado de dentro, todos são obrigados a deitar no chão. Armados com um revólver e duas facas, os três assaltantes fogem após ameaçar a todos, sem esconder os rostos. Toda a ação durou cerca de 10 minutos. Os criminosos levaram todo o dinheiro que tinha no estabelecimento. A quantia não foi divulgada pelos sócios. Um dos funcionários do Mercadinho, que fica no bairro da Liberdade, chegou a ficar ferido. Empurraram um dos funcionários e entraram na loja e renderam todos os funcionários. Com isso, houve um pânico total aqui no Mercadinho. E por infelicidade do destino, um funcionário da Saio Machucado, levaram o celular do outro sócio, do Vicente. Um fato muito triste, que nunca tinha acontecido o fato desse aqui no Mercadinho Tarrafa, no bairro da Liberdade.